E aí galera massa, beleza? No tutorial de hoje eu estarei ensinando vocês aí algo muito simples e fácil de se fazer Como baixar músicas do YouTube Estou aí passando o meu conhecimento porque baixar músicas do YouTube é algo muito, muito fácil Mas que para algumas pessoas aí se transforma em um bicho de sete cabeças Mas não é nada disso não Anteriormente em meu canal eu tinha feito uma videoaula explicando como fazer isso Mas já é uma videoaula um pouco velha, ultrapassada Estou fazendo uma videoaula nova aqui, né? Mais bem escutada, mais bem ilustrada, né? Para agradar a todos aí Então me siga no passo a passo e veja como eu faço Com o YouTube aqui aberto Vocês vão selecionar aí o estilo de música que você gosta Eu gosto aqui do 3DoorsDown, né? Aí vocês vão fazer o seguinte Vocês vão copiar o link aqui na barra de endereço de site Vocês vão copiar o link E vão acessar esse site aqui, ó Que é o www.youtube-mp3.org Gravem aí Podem ficar tranquilos aí que na descrição do vídeo eu vou estar deixando o link Com o link Com o link copiado Vocês vão colar ele aqui dentro dessa barra E agora vocês vão vir aqui em converter vídeo Converter vídeo Agora vocês vão vir aqui em download Download Carregando aqui Carregou aqui, gente No de vocês provavelmente não vai aparecer Isso aqui Que é o Internet Download Manager Que é um gerenciador de download que eu uso É um programa É o melhor gerenciador de download que existe aí Na atualidade Para usuários avançados assim como eu Que usam esse programa Vai aparecer isso aqui Mas provavelmente um de vocês não vão aparecer Isso aqui gerencia todos os downloads da minha máquina Então vamos em Start Downloader É Provavelmente um de vocês vão aparecer aqui no lado esquerdo aqui, ó Aquela bolinha que fica girando aqui Carregando o download Entenderam? No momento aqui eu estou tendo queda de internet Usar a internet aí de 5 megabytes Mas no momento aqui só está dando 1 mega A música já baixou Vamos abrir Onde vocês provavelmente vai estar aqui Na parte inferior Do lado esquerdo da tela É porque eu uso esse programa aqui Por isso que está aparecendo assim Abrir Como vocês podem ver aqui gente A música já foi baixada Eu extrair apenas o áudio do vídeo Né Então gente É isso aí Algo assim Muito simples de se fazer Né Então espero ter ajudado a todos aí Então até a próxima vídeo Valeu E fui E aí E aí E aí